Olá tudo bem? Eu sou professora Xiao. Agora vocês estão aprendendo o mandarim como se fossem as crianças aprendendo a falar, né? Então, hoje quero ensinar uma musiquinha infantil para vocês. E esse ritmo todo mundo conhece, tá? E bem divertidas. Vamos comigo juntos cantar e fazer, stage... Tá voa! Vamos lá, pechô! Ui vui ganda se empir,nize voa Develop! Ui vui ganda se inspir,nize voa Operator! 考 100kaka noem e todos arguably por runtimerense? Ui vui ganda se inspir,nize voa Operator! Ui vui ganda se inspir,nize voa Operator! E aí, gostou? Muito bem! Então, treinem essa música e juntos fazem isso, tá bom? Deixa você bem relaxado, tá bom? Muito bem! Então, até mais, tá bom? Um beijo! Bom fim de semana para vocês! Tchau!